Música Música Boa! Estão aqui! Estão aqui, senhoras, por que está lá fora. De-abia, está aí! Tô botão... Me sopor! Tens! Está aqui estou! Faz o a continua. Quero-meci! Peraí-te, peraí-te! Cade-te! Peraí-te! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!